Olá pessoal, sou a Jaqueline e esse é o canal Estante Alada e hoje eu estou de volta para compartilhar com vocês as minhas metas de leituras para o mês de dezembro. Tudo que eu quero ler no mês de dezembro. Aliás, nem tudo, porque senão a pilha ia ser maior do que já está. Eu acho que eu fui um pouco ambiciosa, mas não custa nada a gente tentar, né? Mas antes de começar, vou pedir para você dar o seu joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, ativar as notificações no sininho aqui embaixo, porque isso tudo ajuda na divulgação do canal e também ajuda você a receber os próximos vídeos que eu quero gravar bastante vídeo agora nesse mês de dezembro, para você não perder nada, tá? E lembrando também que todos os livros que eu quis citar vão ter links aqui embaixo que direcionam para a Amazon, caso você queira adquirir esses ou qualquer outro produto sem nenhum outro custo adicional. Bom, eu vou começar com um livro que eu coloquei nas metas de novembro, mas eu não consegui ler e ficou para o mês de dezembro e eu já comecei a ler, que é o livro Os Budenbruck, Decadência de uma Família, do Thomas Mann. Eu já comecei a ler esse livro, eu estou na página 170, é mais de 600 páginas, está nas minhas metas de calhamaços, está nas minhas metas de mil e um livros para ler antes de morrer e eu já posso adiantar para vocês que eu estou amando esse livro e eu estou morrendo de medo, eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho medo, quando eu começo a ler um livro muito bom, eu tenho medo dele ficar ruim, estou morrendo de medo disso acontecer, mas eu estou amando e eu pretendo ler agora no mês de dezembro e trazer aqui para vocês as minhas impressões de leituras. De leitura, né? Bom, também quero ler, eu mostrei no vídeo de unboxing, eu falei que eu ia gravar outro, ainda vou gravar, não chegou tudo ainda, tá? Mas eu mostrei esse livro, vai chegar no livro novo aqui, a gente fica, eu sou meio empolgada, fico empolgada querendo ler tudo, mas esse eu já queria há bastante tempo, que é Vamos Aquecer o Sol, do José Mauro de Vasconcelo. A minha vontade de ler esse livro aqui porque eu descobri que ele é a continuação de O Meu Pé de Laranja Lima. Aqui vai continuar a história do Zezé, o Zezé vai estar no colégio morando em Natal, mas ele vai continuar sendo um garoto muito triste. Então é essa a minha intenção de ler, essa a minha vontade de ler por causa disso, né? Porque é a continuação da história do Zezé. Alguém me perguntou aí se esse livro tem orelhas, tem, viu gente? É um livro, assim, razoavelmente grande, tem mais de 350 páginas, mas a diagramação é muito boa, então eu acho que é possível fazer essa leitura sim. Esse aqui também eu mostrei lá no Unbox, porque é uma leitura de Natal, eu quero fazer, eu gosto de fazer leituras de Natal no Natal, né? Os Delírios de Natal de Beck Blum, da Sophie Kinsella, eu gosto muito dessa personagem, ela é muito atrapalhada, divertida, e eu quero fazer essa leitura até antes do Natal, né? Vou tentar, é um livro também razoavelmente grande, tem mais de 470 páginas, mas a diagramação também é bem boa. Também quero ler, eu acho que o Natal, gente, esse final de ano, eu acho que Dickens combina com o Natal, então eu quero ler uma história do Dickens. Eu já li muita coisa do Dickens esse ano, mas aí eu peguei um conto que é bem curtinho, né? Que é a história de uma criança do Dickens, né? Esse conto é bem curtinho, então eu acho bem possível fazer essa leitura. Esse aqui está disponível no Kindle Limited, quem for assinante eu acho que vale a pena pegar lá, tem uns livros bem bacanas, tem contos bem bacanas. E esse aqui eu quero fazer essa leitura ainda neste mês, tá? Quero ler também para o Natal, eu já até marquei aqui, dessa coleção aqui dos 77 melhores contos do Hans Christian Andersen. O conto de Natal, que é o conto, deixa eu mostrar para vocês, já tinha até marcado aqui, que é O Sino. O Sino é bem bonita, já estou até amassando a folha, olha só, gente. São quatro páginas, eu acho, então eu acho bem possível ler. Essa edição está maravilhosa, viu, gente? Vou falar para vocês que está maravilhosa. E também o Pinheiro, que está no volume 1, o outro está no volume 2. Pinheiro também, três ou quatro páginas, vacinho de terminar, né? Eu tenho muitos livros pendentes aí que eu comecei ao longo do ano e eu sei que eu não vou conseguir terminar esse ano. Mas eu gostaria muito de terminar os três contos restantes aqui, todos os contos do Machado de Assis, porque eu quero terminar o ano tendo lido esse livro completo. Então, eu vou tentar terminar esse volume 1. E quero também terminar de ler O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, que são poemas mais relacionados com a Inconfidência, né? Ele é muito temático, acho que por isso que eu fiquei enrolando para terminar. Mas eu quero terminar o ano tendo lido esse livro. Ele está nas metas dos 100 livros essenciais da literatura brasileira, né? Então, quero continuar aí e terminar. Então, é isso, as minhas pretensões de leituras aí para o mês de dezembro. Me conte aí se você tem pretensão, se não tem, se mesmo está livre para você. Me conte aí, deixa aqui embaixo o que você pretende ler, o que você está lendo aí no mês de dezembro. E como eu disse, se você gostou, dê o seu joinha. Espero você numa próxima. Beijo grande e até mais. Tchau, tchau.